Aqui é uma YS150 Phaser ED 2014. O que é que está acontecendo com essa moto? Um colega nosso, um parceiro nosso aqui da mecânica, chegou aqui para a gente analisar. Quando a gente ligamos a ignição, está apresentando um código aqui, 71, certo? Como irá apresentar? Cada piscada longa significa 10, então irá piscar 7 piscadas longas e uma bem rápida. Essa bem rápida significa 1, certo? Indicando que o aquecedor da sonda lambda, o sensor de autizeno, está com problema. Pode ser a afiação, como pode ser o sensor de efeito uso, como pode ser o aquecedor de efeito uso. Então vamos lá visualizar. Ignição ligada, sistema ligou e vamos observar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma bem rápida. Então 7 piscadas longas, cada uma significa 10, então 70, mais uma rápida, então fica 1. Então 71, corte 71. Isso indica que o problema está relacionado ao aquecedor da sonda lambda. E observe que ela não funciona. Ela está funcionando, certo? Então, como iremos analisar? Vamos aqui no conector do sensor, aqui ó, certo? Vamos desconectar e medir a resistência entre os dois fios pretos do lado, certo? Do sensor de oxigênio, da sonda lambda. Tem que dar em média de 5 a 7 ohms. Vamos lá verificar. Pronto, já desconectei o conector do sensor, certo? Da sonda lambda. Quando provo a preta, coloquei um dos fios pretos e a outra vermelha, coloquei ele no outro fio preto. Como eu estou medindo resistência, então não vai existir polaridade. Então vamos colocar aqui agora, ó, na escala de 200 ohms. Ó, 200 ohms e nada de resistência. Tinha que dar uma resistência aqui em média de 5 a 7 ohms. Não deu resistência, então provavelmente o sensor está defeituoso. Como eu irei identificar se realmente essa peça está defeituosa? E como é que eu irei analisar se realmente o defeito é somente ela? Vamos colocar uma resistência. A gente pode colocar com uma década resistiva ou mesmo uma lâmpada nessa média de resistência, certo? Vou mostrar como iremos identificar. O que eu irei mostrar agora não é para vocês deixarem, né, dessa forma por fora. É somente para identificar o teste. É somente uma forma de identificar o defeito, ok? Observe que não tem resistência nenhuma aqui, ó, no aquecedor da sonda lambda, do sensor XN. Então vamos lá para o teste e vamos observar quando eu colocar a lâmpada da forma correta. Irá apagar o código de falha e a moto irá funcionar. Vamos lá. Pronto. Observe aqui, ó, já conectei os dois fios pretos, certo? No conector. Coloquei um fio de um lado e do outro. Não importa aqui a polaridade, certo? Da lâmpada aqui, ó. Dessa forma vai colocar uma lâmpada de pisca mesmo, ó. Dessa forma, ó. Então aqui, iremos reconectar no conector dele, ó, da instalação elétrica. Iremos ligar em ignição e mostrar que o código já vai desaparecer. O módulo vai reconhecer que tem uma resistência. Está chegando a corrente elétrica corretamente lá no módulo. Então vamos verificar lá no painel a luz que ela não vai jamais acender, indicando o código de falha. E vamos dar partida e vamos observar que ela vai funcionar. Indicando que o sensor de oxigênio, né, está defeituoso. Vamos lá. Pronto. Vamos ligar a chave de ignição e observe. Sistema de injeção ligado. E observe que o código já desapareceu. O módulo reconheceu que está agora correto o aquecedor, certo? Observe como está conectado lá a lâmpada. E agora vamos dar partida e observe como ela vai funcionar. Nessa hora que ela estiver funcionando, a lâmpada vai acender, certo? A lâmpada acende, ok? Não pode deixar dessa forma a moto funcionando. Aqui é somente para diagnóstico, para fazer o teste e descobrir o defeito. Então identificamos que o defeito realmente está na sonda lambda, no aquecedor da sonda. Então tem que substituir o sensor, ok? Então dessa forma que identificamos, conseguimos ler o código de falha e identificamos o defeito da YS150 Phaser ED 2014. Show! 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 Obrigado.